O Jornal André Amorim 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 Coleção Automaníacos no seu Jornal Dia Esta promoção é espetacular Para garantir sua coleção de carrinhos Basta juntar apenas 3 selos e colar na cartela E além disso pagar 7 reais e 40 centavos Para trocar com um carrinho Cada semana terá um modelo diferente Os selos da promoção virão numerados de 1 a 3 O primeiro selo virá sempre com a cartela da semana Publicado aos domingos O segundo e o terceiro são publicados As segundas e terças-feiras na primeira página do jornal E quem perdeu algum Não precisa se preocupar Seus coringas saíram As quartas e quintas-feiras Não perca E saiba como concorrer a oito moços de verdade Para participar da promoção cultural Eu Sou Automaníaco O leitor deverá responder em até 5 linhas A seguinte pergunta Por que eu sou um automaníaco? Os autores das oito respostas mais criativas Serão premiados com uma moto Yamaha YBR Vector Zero quilômetro no valor de 5.924 reais Será divulgado um nome por semana De 24 de maio até o dia 12 de julho Serão publicados aos domingos Cupons que deverão ser recortados Preenchidos com os dados solicitados E depositados nas urnas das lojas de classificados do jornal O Dia Nas bancas de jornais credenciadas Ou enviados para Caixa postal 11.058.7 20.236-970 O leitor poderá ainda enviar os dados solicitados em uma folha de papel Os resultados serão divulgados no seu jornal O Dia Às quintas-feiras Boa sorte Repetindo Caixa postal 11.058.7 20.236-970 Estas promoções são do seu jornal O Dia Evoluindo para você Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das 4 às 5 da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos Perguntas idiotas Tolerância zero Um sujeito entrando em uma agropecuária E aí tem veneno para rato? Tem? Vai levar? Não! Vou trazer os ratos para comer aqui No caixa do banco O sujeito vai descontar um cheque Vai levar em dinheiro? Não! Me dá em clipes Me dá em clipes e borrachinhas Casal abraçadinho entrando no barzinho romântico Mesa para dois? Não! Mesa para quatro Duas? Só para colocar os pés Sujeito apanhando talão de cheque Sem uma caneta Vai pagar com cheque? Não! Vou fazer um poema para você nessa folhinha Sujeito no elevador No subsolo Ou na garagem Sobe? Não! Esse elevador anda de lado Sujeito fumando cigarro Ora! Ora! Mas você fuma? Não! Eu gosto de bronzear os pulmões também Sujeito voltando do pier Com um balde cheio de peixe Você pescou todos? Não! Alguns são peixes suicidas E se atiraram no meu balde Homem com vara de pesca Mal lia na água sentado Aqui dá peixe? Não! Aqui dá tatuco, atica, mundongo Peixe costuma dar lá mato Edifício pegando fogo Funcionais saindo correndo A pergunta É um incêndio? Ah não! Isso aí é uma pegadinha do Faustão E a última Sujeito no caixa do cinema Quer uma entrada? Não! É que eu vi essa filha imensa E queria saber onde vai dar As notícias, por favor Cat twelve Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Miliciano executado Ex-vereador deixou lista a secreta de inimigos Nadinho de Rio das Pedras morreu com pelo menos dez tios no condomínio onde morava na Barra PM que o acompanhava Sobreviveu Em CPI, ex-vereador Revelou os nomes e negócios dos rivais Nadinho em entrevista ao O Dia Após escapar de tentativas de homicídio Em dezembro disse assim Tornei-me uma pedra no sapato deles Milicianos de outra facção E sei que eles vão tentar me matar novamente Nasci de novo e não sei Ou, e não sei se terei uma nova chance Na seção Economia e País Jus chegam ao nível mais baixo 9,25% E crédito fica mais barato No Caderno Automania Luxo com ventinho no rosto Ainda mais esportiva Nova BMW Z4 conversível Tem capota rígida E duas opções de motor No Caderno Dia D de O Dia Mais magra Perla se diverte com a solteirice Dizendo assim Os homens ficam loucos atrás de mim Ainda no Caderno Dia D Lista negra Boninho diz que Grazi Está na geladeira Por não ter aceito participar do video show E agora A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim No Caderno Ataque de O Dia Brasil vence e fica perto do Mundial Golos de Robinho e Nilmar Garantiram a virada sobre o Paraguai 2x1 E deixaram a seleção a um passo da Copa na África do Sul Aliás quem abriu o placar Lá em Recife Foi quem? Cabanhas Para o Paraguai Muito obrigado e até mais Fui! Melhor diretor da vida pessoal Música 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 Legenda Adriana Zanotto